Olá pessoal, hoje estou trazendo uma dica aqui bem legal para vocês. Hoje a gente vai fabricar um multiuso caseiro, utilizando como princípio ativo o bicarbonato de sódio. Então é um produto bem simples de ser feito, é bem eficaz, ele vai tirar vários tipos de gordura, não piscar de olhos devido a combinação que eu vou fazer aqui. Então é bem simples, bem fácil, eu só peço para quem não é inscrito no canal, Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixe seu like aí, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Quem tiver Instagram, me segue nesse que está aqui em cima, arroba pauladrianolima5. Toda semana também vou estar dando algumas dicas lá e colocando alguns vídeos também para vocês verem, ok? Então o que a gente vai precisar aí para fazer o nosso multiuso caseiro aí, com o princípio ativo de bicarbonato de sódio. Além do bicarbonato de sódio, a gente vai precisar de uma essência, eu vou utilizar a lavanda porque eu só tenho a lavanda hoje, mas você pode utilizar qualquer essência que você queira, ok? Vamos utilizar ainda 2 litros de água, essa água aqui em temperatura ambiente, água tirada da torneira, e vamos utilizar um pouco aí de detergente de louça. Pode ser o detergente multiplicado, não tem problema, apenas para a gente dar cor no nosso multiuso, e deixar também uma detergência um pouco maior, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente coloca a água aí no recipiente, então aqui eu já tenho 2 litros, agora vamos acrescentar aí uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato aqui é muito bom para retirar aquelas gorduras mais difíceis aí da sua casa, ele tira bem fácil, bem facilmente. Então aqui já está o bicarbonato, agitamos um pouco aqui para dissolver ele. Ele serve para tirar a gordura. Então a gente vai fazer um multiuso, bem baratinho, esse que você está vendo agora. Então agora na sequência o que a gente coloca aí? Colocamos o nosso detergente. A quantidade de detergente, eu deixo a critério de vocês, caso você queira uma coloração aí mais forte, você coloca um pouco mais de detergente, ou uma coloração mais fraca, você coloca um pouco menos. Então vamos colocar aqui, ó. Então a quantidade eu deixo a critério de vocês, tá? Eu acho que já está bom, em torno aí mais ou menos aí uns 20, 30 ml aí do detergente, ok? Só para ele dar uma corzinha aí no seu produto. Olha só que bonito que ele fica. Ficou um rosa, bem bonito. E agora por último, a gente só coloca a essência e já está pronto aí o nosso multiuso caseiro, o multiuso mais barato e o mais eficiente também que você já fez, ok? Olha só como ele espuma bem, ó. Vamos colocar aqui a essência agora. A essência também é a critério de vocês, vocês colocam a quantidade maior, a quantidade a menos. Caso você queira não colocar a essência também, não há necessidade. O produto em si, ele já vai fazer a limpeza. A essência é só para deixar um cheiro, deixar mais perfumado aí o local que você for higienizar com esse multiuso, ok? Então tá aí, pessoal. Já está pronto. Já podemos utilizar aí o nosso multiuso caseiro. Pessoal, então só finalizando nosso vídeo, você viu que não tem segredo algum produzir aí um multiuso caseiro aí, bem eficaz aí contra a gordura, ok? Então só peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixe seu like e ajude o canal aí compartilhando nossos vídeos aí no Facebook e também no WhatsApp, ok? Quem tiver Instagram, me segue nesse que está aqui, ó. Lá eu vou estar colocando algumas dicas para vocês e alguns vídeos também, ok? Arroba Paulo Adriano Lima 5. Vou estar esperando vocês lá também. Então obrigado a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.